essa caixa caiu vai ser para dois tá gente de 18 1500 rms algumas coisinha que eu já fiz aqui essa aqui foi a maior caixa que eu fiz até hoje beleza e acompanha o vídeo falou o 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 Aí vamos aqui, ó, 97 dividido por 2, 48.5. 1.5 dividido por 2 vai dar 7 milímetros. É só pra mostrar aqui, pra você dividir as duas câmeras aqui, certo? Pra ficar 100%, você tem que fazer esse procedimento aqui nos 4 lados aqui do... Dessa peça aqui do meio. Aqui não pode parar não. Então o procedimento é esse. Aqui você acha o meio aqui certinho, depois você divide isso aqui com esquadro, depois você só igualar aqui, ó. Tchau, tchau. Eu já apnei ela inteira, agora eu vou só passar os parafusos aqui. Esse aqui é o famoso Jimmy, esse aqui, ó, regulador de voltagem, tensão, tudo a mesma coisa. Ó, a parafusadeira deu pau. Aqui tem acho que 25 parafusos. E aí E aí E aí E aí E aí Mais de 25 parafusos. Parafusou aí em menos de um minuto, hein, galera, ó. Isso aqui é boa, mas isso aguenta seis meses. Se fosse com isso aqui, né, se fosse com isso aqui, ia ser um mês inteiro para fazer isso aí. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a vazão de ar, então a vazão de ar padrão é 115 milímetros. Aqui, ó, é só marcar aqui 115. Mais 115. Mais 115. Mais 115. Mais 115. Esse 115 aqui é vazão. Aqui, ó. Aqui, ó. Você põe a madeirinha aqui. Só riscou. Quanto que é que tem que cortar? Vai ter que cortar em 138 milímetros. Aqui, ó. É só fazer um gabaritozinho com 138. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tranquilo. Aqui, ó. Pra você achar o centro do furo aqui, é só riscou aqui com a caneta com a régua, riscou aqui. Aqui, ó. Aqui é o centro. Então, essa caixa aqui vai ser... Essa caixa aqui vai ser uma caixa pra alto-falante de 18. O furo pra esse alto-falante é 426 milímetros. Aí, aqui, é só dividir aqui na calculadora. 426 dividido por 2 vai dar 213. Aqui, ó. É só abrir o compasso 213. Aqui, é só riscou aqui certinho e já era. Essa aqui é vazão de ar. Explicando de novo. Aqui vai ser o canhão. Olha o espacinho que vai sobrar aqui, ó. O espaço que vai sobrar vai ser só do encostinho lá dentro. Entenderam? É isso aí. Aí eu vou mostrar cortando aqui pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, então. Já tá tudo calculado certinho. 213. Aqui, é só chegar aqui no furo aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. 426 É, faltou um pouquinho de ajuste, mas deu os 426 Menos de 20 segundos pra cortar isso aqui É só pra dar lixa Aqui tá o corte frezado O corte aqui dos tarjetos, 18, vai ser a mesma coisa Só usar a habilidade e vamos lá Agora tem que dar um corte em 45 graus Grau, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí A maquininha trabalha bem Nossa, mais de 10 peças em menos de 2 minutos Pra quem entende aí 40 e... nossa, o que que eu tô segurando aqui? 45 graus no grau aí, ó Suave e tal Pra poder começar aqui A fazer o travamento dela Primeiro é Passar cola Sem dó de cola Aqui eu fiz o gabarito Tem que deixar no esquadro aí pra não... Beleza, tá travado esse lado O que que eu tô segurando? O que que eu tô segurando? É, tá travado? É, tá travado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui agora é só parafusar agora com os parafusos aqui de uns 25 milímetros, só para não atravessar a madeira. Esse canhão aqui já vai ser 27, esse canhão aqui. Tchau, tchau. Aqui, olha, as paradinhas aqui, vai tudo com 45 graus. Vou colocar aqui, olha. Já esse outro aqui, aproveitei os pedaços daqui. Aí eu cortei só 45 graus. Aqui não vai mostrar aqui. Mas o trampo aqui é serviço de qualidade, acabamento fino. Depois de ter lixado aqui por dentro com a lixa, agora a gente vai tapar os buraquinhos aqui do... Dos furos com massa plástica aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. To see you again To see you again We got millions of reasons To let it all go Hope we're not too broken I know I'm not always strong And I've been counting days To get away To see you again Just to keep the green Here's the tramp Look at this Look at this So the box is ready Let's see what it's going to do See you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again So the ladder will become という It's a rick I've got you Did it Then Iท it Just I don't want it I just do To see you again To see you again To see you again To see you again Space in the truck, yeah